Agora voltamos para as ruas de Três Lagos, mas para saber do setor policial. Alfredo Neto, bom dia. E qual a informação? Olá, bom dia Israel, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira. Depois dessa emocionante reta final aí do reality, essa ronda é minha, vamos destacar o que foi a ocorrência policial. Vamos pela força tástica que fez a prisão de um homem de 29 anos por tráfico de drogas após um policial de folga perceber a movimentação de dois homens em uma calçada da rua Egídio Tomé, no bairro Jardim Alvorada, aonde chamou a atenção os homens estarem passando a sacola de mão em mão enquanto viam carros e pedestres passando. Desconfiado da situação, ele ligou no telefone 90, pediu apoio de uma viatura. A força tástica foi até o local. Depois de proceder pela abordagem, os policiais encontraram no bolso do homem de 29 anos, que era morador da residência, 10 envelopes de maconha, 10 papelotes de maconha e também ali uma certa quantidade em dinheiro, R$ 484. Para os policiais, o homem de 29 anos confessou ser dono do dinheiro e da droga, que estaria revendendo o entorpecente ali na frente da residência. Na sacola, havia mais uma porção de maconha e cigarros já pronto para a venda. Para os policiais, ele relatou que vendia as porções de maconha de R$ 10 a R$ 50, dependendo o tamanho da porção. O segundo abordado negou participação na venda do entorpecente, que só estaria ali do Monterey com o colega. Foi levado para a DEPAC, aonde foi autuado como testemunha, prestou depoimento e foi liberado. O cidadão de 29 anos foi preso em flagrante e vai responder no presídio de segurança média em regime fechado pelo crime de trafo de drogas. Ontem, também, a polícia civil, por meio da terceira DEP, recuperou o notebook. Notebook esse que estava furtado há vários dias. E após descobrir que esse aparelho estaria em uma residência, lá no bairro Jardim Eldorado, na Rua do Cantor, os investigadores foram até o local. Em conversa com um homem de 28 anos, morador da residência, o mesmo negou que esse computador estivesse na residência e autores ou os policiais a entrarem na casa.